Neste capítulo, o profeta propõe duas parábolas ou enigmas, a parábola das águias e da videira. O que significa tudo isto? Nós temos a resposta a partir do versículo 12. A casa rebelde incluía aqueles dentre os exilados em Telabib, que esperavam o sucesso da aliança com o Egito e a resultante queda do poder de Babilônia. Todavia, o capítulo mostra o juízo de Deus sobre Jerusalém por se revoltar contra a Babilônia e se aliar ao Egito. Em meio a este relato que anuncia instabilidade, o verso 22 mostra uma promessa de restauração futura. O próprio Jeová tomaria um renovo do cedro e o plantaria sobre um monte alto e sublime de Israel. Esta aprendição se refere ao Messias. O toque final do relato está no último versículo. As nações vizinhas testemunhariam a restauração da nação de Israel e reconheceriam que todo o poder vem de Deus. Deus, de forma silenciosa e paciente, o Senhor executaria os propósitos de sua vontade. Deus designa uma tarefa para cada nação e para todo indivíduo. A todos é permitido ocupar um lugar específico para cumprir o propósito de Deus. Neste plano divino de redenção, você também tem uma parte importante. No dia de hoje, viva para cumprir o propósito de Deus. Um grande abraço. O que é 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 o que